A dona de casa que nós vamos conversar agora, ela não quer mostrar o seu rosto. Ela está envergonhada, está machucada. O ex-marido dela não aceita a separação e sabe o que ele fez? Foi na casa dela ontem e aí quebrou tudo dentro de casa. Televisor, geladeira, as panelas. Uma pessoa entrar dentro da casa, uma pessoa quebrar tudo, então não sei o que ele quer. Eu só quero assim que ele pelo menos tome vergonha na cara, me deixe em paz. Tenho dois filhos, graças a Deus. São dele? Não, graças a Deus também não. Quando ele chegou, já encontrou esses dois meninos? Já encontrou, meus dois filhos. Ele sabia? Sabia também. Aceitou? É, aceitou, né? Aí de uns dias pra cá o homem doidou. Aí pronto, né? Aí eu não sei, eu só queria que ele tomasse vergonha na cara dele e não fizesse mais isso. Então a senhora veio aqui agora e já entrega esse homem? Tenho que tomar alguma atitude, né? Porque minhas coisas estão lá, quebradas, né? Graças a Deus que apareceu um, que ajeitou a geladeira, ajeitou a mangueira do fogão. Mas ela era um caso até pra incendiar a minha casa. Porque eu cheguei em casa, fui ligar a luz e tava... Então foi incendiar? Tava tudo lá fugindo gás, tava tudo lá vazando gás. Então uma coisa dessa não se faz. Não se faz. Então boa sorte pra senhora no próximo. É que Deus abençoa a vida dele, né? Tá certo, então tá aí essa senhora, que agora vai conversar com o delegado Michel. A história desta mulher, que vem ao distrito falar com o delegado. Porque o ex acabou com tudo dentro de casa, porque não aceita a separação. Na lente. E tô na tela da poderosa TV Antena. Dez. Tchau. 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 Obrigado.